Olá pessoal, sou o Júnior, sou baixa visão, tenho uma patologia chamada retinose pigmentar hoje eu vim dar uma dica muito importante, uma promoção que já existe há um bom tempo e hoje eu vim falar um pouco dessa promoção da Kodak dose dupla mas primeiro vou deixar aqui meu telefone, é o 079-9966-1460 ficamos aqui, a outra alta visão Brasil, no Praia de Escritórios, Avenida Jorge Amado, número 1565, Barro Jardins, Aracaju, Sergipe ponto de referência, vizinho Academia Paulo Bedeu pessoal, algo muito importante, procure seu oftalmologista só ele é a pessoa capacitada, ele é um médico, um médico especialista, oftalmologista que pode cuidar dos nossos olhos e essas pegadinhas de consulta grátis, gente, não existe consulta grátis cuidado, e mesmo que dê a consulta grátis, pergunte é um oftalmologista? pergunte isso, porque é muito importante a gente ter uma visão boa, cuidado a visão então venha na outra alta visão Brasil, que vocês vão ter transparência preço, com condições especiais e você vai receber o produto que você comprou eu vou falar aqui um pouco da Kodak 12 dupla tem aqui a caixinha da promoção veio direto da Kodak é chamada Kodak 12 dupla olha, aqui é um óculos da cliente, que chegou ontem ela vai vir pegar já já aqui é o primeiro par é uma lente de policarbonato, né? é uma lente de policarbonato com o Krizal Easy Pro da Kodak Network UHD é o lançamento da Kodak veja como ficou a espessura da lente dessa cliente ficou muito perfeita olha, a qualidade dessa lente Kodak UHD Network é o lançamento da Kodak eu vou colocar aqui lembrando que essa lente vem com certificado o certificado original da Kodak aqui a garantia que vem dizendo o nome do paciente o nome do médico e todas especificações da lente a dioptria tudo certinho aqui vem o lencinho da Kodak e o cartão magnético que é a garantia só as lentes originais vem com esse cartãozinho vou mostrar o segundo par é uma lente Kodak Experio Easy Sun Easy Sun Experio da Kodak Network UHD aqui, olha Júnior, que lente é essa? essa é uma lente solar só que ela é polarizada você tem mais qualidade aqui é o cinza ele fica assim preto um cinza puxado para o preto muito bonito ficou ali geralmente a gente está vendendo assim armação de receituário com a lente olha como ficou muito bonito esse óculos olha muito elegante serve para qualquer ocasião praia, piscina um evento social que seja ar livre aqui é para ser usado na rua no sol pelo dia ficou muito bonito esse óculos excelente Kodak Easy Sun Experio Kodak e agora eu vou falar um pouco para vocês entenderem ela também vem com cartãozinho é uma Easy Sun Experio Kodak a garantia e vou falar aqui um pouco para resumir gente tem uma promoção para lentes multifocais em visão simples aqui é uma multifocal Kodak dose dupla você compra o primeiro par que é o primeiro par incolor com antirreflex esse é com Fisal Easy Pro e você tem direito tem direito ao segundo par se nos lugares que vocês vão não lhe oferecem através desse vídeo você pode mostrar ao consultor de qualquer ótica dizer assim olha eu vi o Júnior falando tem uma promoção Kodak dose dupla o segundo par você pode escolher uma lente Experio na cor cinza que esse cinza aqui puxando para o preto ela na cor marrom ou verde tem três cores cinza marrom ou verde você vai ter muita qualidade de contraste no sol e você vai enxergar muito melhores as cores da vida reais como elas são ou você pode pegar o segundo par igual o primeiro encolou o seu crisal gente lembrando que crisal é o antirreflexo da lente não é a lente muita gente confunde pensando que crisal é a lente essa lente é Kodak o antirreflexo é crisal a lente é de policarbonato crisal é o antirreflexo que pertence ao grupo S-Law dona da Kodak e Varilux lentes Kodak e lentes Varilux ou o segundo par polarizado ou igual ao primeiro então você escolhe aqui na outra autovisão Brasil vou deixar meu telefone é o 079 99966 1460 Aracajus Egipte Avenida Jorge Amado número 1565 Barro Jardins dentro do Prime Escritórios gente aproveite o preço está muito acessível qualidade garantia network porque o HD dose dupla para você Kodak aqui na outra autovisão Brasil quero agradecer a vocês cuide dos seus olhos procure seu oftalmologista só ele é a pessoa capacitada ele é um médico um médico oftalmologista só ele é capacitado para cuidar dos meus olhos e do seu e da sua família eu sou Baixa Visão tenho uma patologia chamada retinose pigmentar e até o próximo vídeo muito obrigado